A natureza me ensinou A natureza me ensina A natureza me ensina A natureza me mostrou Como é bonito o luar do sertão A lua nasce clareando o chão Deixando a noite escura clara como o dia E de manhã a erva fria Serra molhada do orvalho que caiu no chão O belo canto e o sol desperta no sertão E eu agradeço ao Criador por mais um dia Aqui eu tenho água pra beber O peixe e a fruta pra comer O ar que eu respiro eu não mereço Sou muito mais feliz E vendo aqui no mato E a Deus eu agradeço Aqui eu tenho água pra beber O peixe e a fruta pra comer O ar que eu respiro eu não mereço Sou muito mais feliz E vendo aqui no mato E a Deus eu agradeço E a Deus eu agradeço A lua nasce clareando a estação E aqui é a rua São José Tem inscrito aqui nessa rua, tem inscrito, o menino de Zé Paizinho que mora lá em São Paulo, olha, e a gente vai seguir agora sentindo ao centro da cidade, olha, parece que esqueci Santa Quitéria, sei lá como é o nome dessa rua, Rua da Conceição. Então não pega pra acabar ali, e aqui ó, céu. Doutor, tá bom né, tá aqui ó, prefeitura, a praça aí ó, centro da cidade aqui do Rio aqui ó, Banco do Brasil, DETRAN, Secretaria de Educação, Câmara de Vereadores, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, Cartório, olha, aqui é o centro da cidade. Hoje domingo, feriado, feriado não né, nem como sempre, nada aberto, mas cuidado só, só a nossa carreta, a fonte luminosa tá funcionando, olha que legal. centro da cidade, minha amiga, vou dar uma viária, olha o meio do supermercado ali, olha, a amiga rodoviária rodoviária aí, e aqui ó, a gente fora, a gente fora da cidade ali ó, aqui é a Vieira Raveira. Vieira Raveira. E aí Passa ali, olha lá Angélica Ficcada Toma, filho Oi Caça pra lá de Vidal A nova escola técnica Tá já vidalizando Olha lá o pé E aqui é a praça Cadaria de saúde ali Padar galeta, padaria de sorvete Eu vou naquela velha cerveja e almoçando Como é que veio E aqui em Bocaiú Escola Gerão Mineiro E aí E aí rapaz Gerão Nogueira aí Tem que vir aí fazer um vídeo Dá pra pedir pro nosso amigo Elbaldo Júnior Olha aqui A saída da cidade Olha essa Essa é a nossa cidade Nos canal Olha aí Olha a entrada da cidade Eu já dormi Eu já dormi Não tem esses trânsitos Que eu vou lá Vai ter Onde eu me baixou uma nova creche Não sei se você dá pra ver O prédio O casinho construído Uma de várias A segunda de várias Aqui é a saída Portão da cidade Olha o boi Aqui como vocês conhecem Aqui já é o treino de acesso à cidade A gente agora vai fazer o retorno E voltar até o posto cidade Valeu Aqui é o portal da cidade Olha aí Aqui é a cidade Que veio de cor Aqui é a cidade 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 Aqui é a cidade